No primeiro jogo, o Boca Juniors Fuse enfrentou o Sport Club Onix. E logo aos 5 minutos da primeira etapa, Luiz Alberto completou a jogada e abriu o placar. Sport 1 a 0. O empate veio logo em seguida aos 9 minutos. Edson bateu de canhota e fez 1 a 1. O vira-vira aconteceu ainda no primeiro tempo. Batata recebeu o lançamento e marcou o Boca Juniors Fuse 2 a 1. Aos 23 minutos, também na primeira etapa, de novo ele, Batata, completou com o estilo de calcanhar e fez Boca Juniors 3 a 1. No segundo tempo, aos 10 minutos, o Mimil bateu no canto e diminuiu. 3 a 2 para a equipe do Boca Juniors. De novo ele, o Mimil, aos 24 minutos, acertou um chutaço do meio da rua e empatou a partida. 3 a 3. Fim de jogo, o Boca Juniors 3 e o Sport Club Onix, também 3. As duas equipes estão na semifinal da competição. Graças a Deus, entramos no segundo tempo para ajudar a nossa equipe, que estava perdendo 3 a 1 e conseguimos fazer dois gols e sair com empate no final da partida. O time deles é bom, né? Mas só que nós conversamos bastante no vestiário, né? O que prevaleceu foi a nossa humildade, conversamos bastante, vamos ser humildes. O time deles toca bem a bola e vamos jogar para cima, que nós precisávamos do resultado, né? Na segunda partida do dia, os já desclassificados Miojo 1,5 e Caldeiraria se enfrentaram. Aos 3 minutos da primeira etapa, Valdir abriu o placar, Miojo 1 a 0. No segundo tempo, também aos 3 minutos, Valdir completou o cruzamento e ampliou. 2 a 0 para a equipe do Miojo. Clóvis anotou mais um para o Miojo aos 6 minutos, 3 a 0. De novo ele, Valdir, marca mais um aos 16, 4 a 0 para o Miojo. Aos 19 minutos, Agnaldo bateu forte e fez o de honra da equipe da Caldeiraria. Fim de jogo, Miojo 1,5 e 4, Caldeiraria 1. É importante participar, né? Porque a gente estava aí sem vitória nenhuma e a gente contava com essa vitória, porque a gente pegou um adversário também que, inferioramente, a gente não tinha ganhado nenhum jogo também, né? Então a gente entrou aí com a expectativa de pelo menos ganhar um jogo, mas já eliminado mesmo, né? Esperava essa vitória porque hoje eu entrei com muita, né? Hoje, graças a Deus, eu entrei hoje com muita coragem, né? Porque nós já tínhamos levado uns par de desvantagens já, né? Mas só que hoje, graças a Deus, né? Nossa vitória chega aí. Quem faz 3 gols no show de esporte pede a música, Valdir, escolhe a sua aí. Ah, eu quero pedir a música do São Paulo mesmo, porque eu sou São Paulino roxo. Oh, Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado.